Música Boa tarde, o programa opinião de hoje vai tratar de um assunto que é de interesse de todos nós, eleições municipais. As eleições que acontecem agora no próximo mês de outubro, quando estaremos elegendo vereadores, prefeito e vice-prefeito. E para falar a respeito desse processo eleitoral, da legislação eleitoral, nós estamos recebendo hoje no programa o vereador João Batista Oliveira Neto. Ele que é conhecido como João Contador. Ele está trazendo detalhes dessa legislação para que nós, eleitores, possíveis candidatos, possamos nos situar exatamente de acordo com a lei. Boa tarde, vereador. É um prazer recebê-lo mais uma vez aqui no programa. Boa tarde, Eduardo. É uma grande alegria poder estar aqui no programa opinião e poder falar desse tema tão importante, tão atual, que são as eleições que acontecerá agora no dia 7 de outubro deste ano. Certo. Vereador, nós sabemos que na democracia, todos nós, qualquer um pode aspirar um cargo eletivo, não é? Ou seja, qualquer um de nós pode ser candidato a vereador, a prefeito, a vice-prefeito. Mas como ser candidato? Vamos começar por aí. O que a legislação determina para que o cidadão possa ser um candidato às eleições eletivas, às eleições políticas? A legislação brasileira, ela é toda muito complexa, não é? E a legislação eleitoral não é diferente. Aqui a gente pode pontuar aquelas coisas que já são coisas pacíficas que acontecem e que aquela pessoa que o cidadão precisa saber, e a cidadão, principalmente aqueles que querem pleitear o cargo de prefeito ou de vereador, que precisa saber para poder efetivamente se candidatar ao cargo. Para o cidadão ou a cidadã ser candidato a prefeito, ele tem que ter, no mínimo, 21 anos de idade. 21 anos de idade. 21 anos de idade, ser brasileiro, está em dia com a justiça eleitoral, está em pleno gozo dos seus direitos políticos, está registrado no cartório, em um partido, está, quer dizer, fazer parte, filiado a um partido, há mais de um ano, não é? E o seu domicílio eleitoral tem que estar naquele município onde ele pretende ser candidato há pelo menos um ano, não é? Essas são, basicamente, as exigências para que a pessoa possa ser candidato a prefeito. A vereador são as mesmas exigências, mudando apenas a idade, que uma pessoa já com 18 anos pode pleitear a candidatura a vereador. Uma novidade que a gente percebe aí, uma outra exigência, é que agora, além dessas que eu disse, e tem a questão também da ficha limpa, a pessoa não pode ter processo, já julgado em segunda instância, de improbidade administrativa, processo criminal, processo contra a economia popular, uma série de... Então, se ele tiver algum processo em segunda instância nesse sentido, ele também ficará impedido de disputar as eleições municipais. A questão do analfabetismo. É, uma das coisas... O analfabeto, ele pode votar, mas ele não pode ser votado. Então, uma também das exigências é que o candidato seja alfabetizado. Se o candidato, se ele tem algum grau de escolaridade, ele deve juntar, na hora que vai fazer a sua inscrição como candidato, uma declaração da escola, o diploma escolar. Se ele não tem, ele deve fazer uma declaração de próprio punho para demonstrar que sabe ler e escrever. Quem não sabe ler e escrever está vedado à sua candidatura. Vereador, a respeito da questão partidária, não é? Como que o cidadão pode fazer parte de um partido eleitoral, de um partido político? Olha, na verdade, o cidadão, quando ele pretende se candidatar a qualquer cargo político, ele tem que estar afiliado a um partido, como nós já dissemos, não é? Mas ele deve procurar conhecer a ideologia do partido. Essa é a questão principal. Ele conhecer a ideologia do partido, ver se a ideologia daquele partido bate com a sua ideologia, se é aquilo que o partido procura defender. Se as causas que ele defende são as mesmas do partido. São as mesmas do partido, não é? Então, essa é a maneira mais comum. Agora, acontece sempre do candidato, a pessoa que, principalmente aquela pessoa que vai se candidatar pela primeira vez, ele achar que existem partidos, que naquele partido é mais fácil de eleger do que no outro. E isso não é verdade, não é? Porque o coeficiente eleitoral... Porque nós vamos entrar nesse assunto antes, mas eu não gostaria de fugir a essa questão da filiação partidária. Por exemplo, se um cidadão hoje, ele está querendo se filiar a um partido para disputar as eleições em outubro, dá tempo ainda para ele? É, o cidadão comum, não. Se um cidadão que quer se candidatar, ele tem que estar no mínimo um ano no partido. Mas tem exceções, não é? Nós temos uma exceção, por exemplo, os magistrados, eles podem se filiar aos partidos, não é? Num prazo mínimo de seis meses da eleição. Tem o caso também dos membros do Ministério Público, dos membros dos tribunais de contas, que também eles não precisam estar filiados a um ano antes. Eles podem se filiarem seis meses antes da eleição. E tem também uma outra exceção, que é o caso dos militares. Os militares não precisam nem estar filiados a um partido. Ele pode apenas, na época que o partido vai homologar as candidaturas, que faça a homologação do policial militar e ele disputa normalmente a eleição. Só essas duas exceções. Para as outras pessoas, elas têm, obrigatoriamente, que estarem filiadas um ano antes. Então, quem não se filiou a um ano antes, não tem condições, não reúne os requisitos mínimos necessários para disputar as eleições agora, no dia 7 de outubro. Nós temos as eleições proporcionais, que são as eleições para o parlamento, para vereador. E temos as majoritárias, que são eleições para o executivo, não é? A questão da desincompatibilização, como fica nesses casos com candidatos ao cargo executivo? É, na verdade, o cargo... Quer dizer, no caso do cargo executivo, que é o prefeito, e no caso dos vereadores, que são os parlamentares, a desincompatibilização na Câmara não é exigida. É, do prefeito na reeleição não é exigida, não é? E nem dos vereadores para a reeleição. Agora, quem ocupa cargo público, como secretários municipais, quem trabalha em instituições do governo, quem trabalha em entidades de classes... Seis meses. Aí depende, tem uma... A legislação, ela traz uma relação de situações, não é? Tem situações que são seis meses... A dos vereadores, comecemos por ela. Qual a situação dos vereadores? Não, aí depende do candidato, depende qual o cargo que ele ocupa, não é? O cargo que ele ocupa. Por exemplo, se ele for secretário, existe até uma dúvida se secretário teria que se descompatibilizar com seis meses ou se seria com quatro meses. Depende de cada caso. Então, tem alguns cargos que são seis meses, tem cargos que são quatro meses, tem cargos que são três meses. Então, aquela pessoa que quer se candidatar, ele deve verificar a legislação específica, não é? E para ver, para enquadrar a sua situação na legislação. Porque vai de três a seis meses o prazo para ele estar descompatibilizado para poder disputar a eleição municipal. Certo. Bom, nós vamos agora, rapidamente, entrarmos num assunto dos partidos e das coligações. É um assunto muito extenso, nós estamos quase no final já desse primeiro bloco, mas vamos fazer uma rápida introdução. Como se dá o processo das legendas, aliás, das coligações e dos partidos? Na verdade, a eleição, ela se dá da seguinte forma. O partido, ele pode disputar a eleição sozinho, não é? Eu tenho um partido e o meu partido vai disputar as eleições. Com a chapa completa. Com a chapa completa, não é? E um partido, quando ele disputa a eleição sozinho, ele pode indicar como candidato para vereadores 150% do número de cadeiras da Câmara. Então, é só multiplicar o número de cadeiras da Câmara por 150. Na legislatura atual, em Pirapora, como exemplo, um partido, ele pode ter 150%, daria 15 candidatos. Se ele vai disputar a eleição sozinho. Mas o partido, ele pode se unir a outros partidos, não é? Que seria a coligação. Que é a coligação. Quando há essa união de vários partidos para disputar uma eleição, esses partidos passam a ser, para efeitos daquela eleição, um partido só. E disputa a eleição juntos. E essa coligação, se essa coligação conseguir a eleição, essa coligação conseguir ganhar a eleição, então, os candidatos que serão indicados para a Câmara Municipal sairá dessa coligação, independente de qual partido ele esteja. Pode ser feita a coligação só de dois partidos, de três, de vários partidos. E aí, essa coligação, ela tem duração até as eleições municipais. Sem compromisso depois das eleições. Depois das eleições, cada partido vai viver a sua vida. Certo. Nós estamos conversando com o vereador João Contador e, no próximo bloco, nós vamos falar a respeito de legendas e de coeficiente eleitoral. Porque muita gente pergunta, como fulano de tal conseguiu se eleger com 1.500 votos, enquanto um outro teve 1.850 votos e não conseguiu se eleger? Essa dúvida, a gente vai tirar daqui a pouquinho com o vereador João Contador. Nós voltamos em instantes. Música 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 Música